Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, sejam bem-vindos a mais um vlog da VAM. Gente, vou iniciar aqui este vídeo contando a novidade pra vocês. Quem me acompanha no Instagram já sabe dessa novidade e porque eu estou muito feliz. Gente, eu iniciei, comecei o curso de Gastronomia pela Faculdade Unicesumar EAD. Nós pesquisamos bastante antes entre a Unicesumar, entre outras faculdades, assistir vídeos no YouTube pra ver o que a galera fala da Unicesumar e só foram, assim, elogios, sabe? E a didática deles, eu já fiz um curso semi-presencial, a didática deles é ótima. Eu gostei muito do jeito que eles passam as aulas, matérias, do jeito que eles trabalham. Os livros são maravilhosos, já vem incluso um material, sabe? Bem bacana. Então, essa é a novidade. Quem me acompanha aqui no Instagram sabe tanto que eu amo cozinhar, tanto que eu amo fazer os meus preparos, quanto eu sou curiosa pra aprender a fazer as coisas, fazer as minhas receitas. E agora eu vou realizar um sonho de fazer aquilo que eu gosto, que é a gastronomia. Eu tô muito, muito, muito feliz. Eu tô fazendo gastronomia e o Alessandro começou a fazer economia porque ele gosta muito dessa área também, sabe? EAD, né? É online, por conta também que, gente, já não consigo, acho que, ficar todos os dias numa sala de aula, né? Principalmente com a bebê pequena. A Sarah tá com seis meses aí, eu não ia conseguir fazer isso tão cedo, né? Porque vocês sabem, é... Quando demanda tempo, a gente cuidar de um bebê aí de seis, sete meses, né? A Sarah vai fazer sete meses primeiro do mês que vem, é abril, né? Primeiro de abril do mês que vem ela faz sete meses. Então, assim, eu tô muito satisfeita, tô gostando muito, tô aprendendo a panificação clássicas e lanches, café da manhã, tô apaixonada, cada dia mando mais. Eu estou fazendo aqui um pão caseiro, tá crescendo, já vou colocar pra assar e eu tenho um trabalho da faculdade pra entregar, que é pizza, pizza napolitana. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho, é um processo danado, gente. Você tem que montar, tirar foto, fazer passo a passo, colocar roupa depois, sabe? Você tem que usar a roupa adequada. É como se você estivesse lá fazendo, sabe? Você tem que detalhar muito pro professor a sua receita. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dessa correria. Vou no mercado com a Sarah junto, com o Alessandro, a gente resolvendo coisas e eu vou compartilhar essa correria com vocês e mostrar um pouquinho desse mundo aí da gastronomia e da panificação que eu tô aprendendo e amando. Eu quero dividir isso com vocês também. Eu estou chegando aqui no Alemão pra pegar os ingredientes. Eu fui lá no Salvador, que é mais vazio, só que não tem a mussarela de búfalo. Então, eu já decidi vir no Salvador, que tem mais coisas. Então, eu tô chegando agora e vou filmar pra vocês. Aqui eu vou pegar a bandeja de manjericão, R$4,99. Ó, aqui tem a mussarela de búfalo, gente. R$35,68. R$39,66 aqui, ó. É muito caro esse queijo, gente. R$29,94. Aí tem assim. Ele usou essa de gominho. Daquela pequenininha fresca, sabe? Mas não tem. Tem essa aqui também. Ah, é dessa aqui que ele usou. Deixa eu ver o valor dela. Eu acho que tá... Eu acho que tá R$18,49, 200 gramas. É isso mesmo aqui, ó. Eu vou levar esse aqui. Também peguei uma manteiga. R$11,05. A mussarela de búfalo, que eu já mostrei pra vocês. O manjericão. Essa daqui é a pizza que eu vou entregar pro trabalho da faculdade. Pra gente, eu vou aproveitar e fazer duas, né? Eu peguei calabresa e a mussarela. Peguei o fermento fresco biológico aqui também, gente. Que é que tá saindo a R$4,98. Quatro tabletes. Oi? O frango. Ah, aqui dá... Já tá na promoção. Aqui? É. Agora tá eu e Sarah aqui no carro esperando o papai. Que esqueceu a fralda da Sarah. Lá onde ele foi. E eu falei, não, busca porque essa fralda é linda. Maravilhosa. Bordado o nome dela. Coisa mais linda. E estamos aqui esperando, né? Daqui nós vamos na onde? Filha, lá no atacadão. Buscar farinha. Uma farinha pra pão específica. Uma farinha boa de qualidade. Que aqui no alemão não tem. Aí eu vou lá buscar farinha. Vou pegar um azeite. E mostro pra vocês se eu pegar alguma coisinha a mais. Já chegamos no atacadão. Agora eu vou pegar um azeite aqui. Eu sempre uso, gente, o galho e a andorinha. Não conheço outras marcas. Então eu vou ver qual que eu vou pegar aqui. Depois pego a farinha. A Sarah tá aqui comendo o pé. Gente, eu peguei esse comodori aqui pra fazer a receita que ele pede. É tomate pelate, né? E peguei essa farinha aqui, ó. Rosa branca. Que é a farinha tipo 1. Porque a 00 é difícil encontrar, sabe? Aí peguei o azeite galo mesmo. Que eu sei que é um azeite de boa qualidade. Então, pra minha receita, pra minha pizza, foram esses ingredientes. Eu peguei carne seca, tomate, batatinha, frango pra fazer uma janta lá em casa. Que meus irmãos vão jantar lá em casa hoje. Alguns biscoitinhos. Eu comprei uma cuscozeira hoje que eu vou mostrar pra vocês. Aí eu peguei o flocão. Peguei um suco de uva pra mim e pro Alessandro ir tomando no caminho. Um abacate. O Alessandro foi ali pegar umas laranjas. E é isso. A gente vai passar agora. Né, filha? Vamos pra casa, né? Mamanchinha, a Alessandra trabalha hoje. Então, a gente tem que correr. Eu tenho que... Eu preciso organizar tudo, né? Porque fez um vento hoje. Minha varanda tá cheia de terra. Meus irmãos vão jantar lá em casa. Então, tem que dar uma ajeitadinha lá. Temperar esse frango o quanto antes. Pra poder assar com batata. Meus amores, vocês piscaram. E eu já saí lá do atacadão. E já estou em casa. Foi muito corrido ontem, gente. O Alessandro tava de serviço. A gente tinha que estar em casa antes das 6 horas. Pra gente ir... Tinha que estar em casa às 4. Porque o carteiro ia passar. Enfim, a gente não conseguiu. A gente chegou super tarde em casa. O Alessandro saiu atrasado pro serviço. Meus primos vieram jantar aqui em casa também. Então, eu tive que correr. Quem me acompanha lá no Instagram viu. Eu na correria aqui em casa. Temperei frango. Coloquei frango pra assar. Fiz arroz. Fiz um vinagrete pra receber eles. Então, foi aquela correria. Essa noite, depois da janta, né? A Sarah foi dormir. Eu não sei se é porque ela ficou na rua com a gente. Porque quando a gente precisa resolver as coisas, ela precisa ir junto. Porque não tem com quem ela fique. E ela mama no peito também, né? A Sarah acordou, gente, muitas, muitas vezes. É muito raro a Sarah acordar à noite. Ela só acorda às 5 horas da manhã pra mamar. Mas essa noite, assim, foi punk. Ela acordou várias e várias vezes. Eu acordei super cansada. E hoje o dia tá, assim, super, super, hiper, mega power corrido também. De manhã eu fiquei na função dela. Banho, trocar, dar fruta, almoço. Quando ela dormiu, eu corri pra fazer uma massa de um pão caseiro. Que tá até aqui. Que é uma das receitas que eu aprendi na faculdade, né? Então eu vou virar a câmera e mostrar pra vocês aqui, ó. Que tá crescendo. Ó, sovei na mão. Olha que bonito. Tá crescendo bem. É uma massa. É uma receita só. Só que como ia ficar muito grande, eu resolvi fazer dois pães aqui pra casa. Aí eu estou terminando de lavar a louça do almoço. E das coisas que eu fiz o pão. A casa, o Reuel passou um pano pra mim ontem, né? Aí eu organizei o quarto, organizei as coisas da Sara. Então, assim, tá bem... A casa tá tranquila. Só que tá ventando muito, gente. Eu não sei o que tá acontecendo com esse tempo. Tá ventando. A minha varanda tá cheia de poeira. O Alessandro varreu e limpou a mesa lá fora pra gente almoçar. Ó, almoço lá pra Sara. Porque a mesa aqui é pequena, sabe? Eu preciso trocar essa mesa urgente, gente. Essa mesa aqui é do comecinho do Alessandro ainda, quando o Alessandro era solteiro. Então, essa mesa aqui eu preciso trocar de madeira. Vocês lembram? Era aqui dentro. A gente colocou lá fora pra ter mais espaço. Mas eu preciso de uma mesa mais alta, de uma mesa maior. Principalmente agora, né? Que eu tô fazendo curso de gastronomia. Eu preciso de uma mesa. Eu preciso de espaço. Se bem que a minha bancada aqui, ó, me ajuda muito. Tá até suja ainda do trigo que eu tô limpando. Mas é isso. O Alessandro, ele levou a Sara. Ele foi fazer algumas coisas. Resolver algumas coisas. Eu dei mamar pra ela. Ela almoçou. Aí, eu troquei ela. Ela mamou. Mamou bastante. Aí, o Alessandro levou ela junto com ele. Pra eu conseguir adiantar as coisas. Porque eu preciso fazer essa pizza hoje, gente. Que é um trabalho que eu preciso entregar pra faculdade. É muitos processos. Então, ele falou, Vanessa, eu vou levar ela. É, dá mamar pra ela que eu vou levar ela. Porque você fica tranquila e consegue resolver adiantar o que você precisa adiantar aí, né? Aí, eu fiz até uma marmitinha com caqui. Pra ele dar pra ela. Ele falou que era uma hora, uma hora e pouquinho. Aí, fiz uma mochilinha. Levei e falei, ai, se ela chorasse, traz ela. Pelo amor de Deus. Mas ela é super tranquila. O Alessandro vai conversando, brincando com ela. Ela vai super de boa. E de buchinho cheio, né? Então, na hora que eu for fazer a pizza, eu vou mostrar pra vocês também. E, gente, eu tô muito, muito, muito feliz por estar fazendo o curso de gastronomia. Eu tenho outra faculdade. Mas eu vou falar pra vocês que nunca foi o que eu amei de paixão. Trabalhei na área por muito tempo. Mas, assim, eu sempre gostei muito de cozinhar. Quem me acompanha aqui no canal, no Instagram, sabe dessa minha paixão pela cozinha. E agora, poder ter isso profissionalmente é mais gratificante ainda. Poder aprender mais e mais. É maravilhoso. Então, eu vou sempre dividir com vocês algumas coisas. O pão já tá aqui. Depois que é açaí, eu vou mostrar pra vocês. E vou fazer pizza napolitana hoje, tá? Do trabalho da faculdade, é uma pizza napolitana. Então, eu vou fazer uma que o trabalho da faculdade exige. Eu vou fazer uma de calabresa pra gente. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, beleza? Vou terminar de arrumar minha bagunça aqui. Vou colocar roupa pra bater. E depois eu vou vir aqui separar ingredientes, separar utensílios. Pra mim fazer a receita da pizza. Meus amores, já coloquei roupa pra bater. Já terminei a louça. Tudo lavadinho. Meu pão continua ali crescendo. E eu quero mostrar pra vocês essa forma aqui que eu comprei. Comprei lá no Gilberto. Eu já tenho um... Já fiz um vlog lá na lojinha do Gilberto. De achadinhos. Eu vou deixar no link na descrição pra vocês. Quem quiser conhecer um pouquinho da loja do Gilberto. Eu não lembro o preço que eu paguei. Não sei se foi 22. Deixa eu ver se tem o preço aqui. Eu achei que ia ter o preço aqui, ó. Mas não tem. Ela é um tamanho 36 por 36 por 1,5. Aí eu já tinha essa aqui debaixo. Que eu comprei lá no Gilberto também. Como eu quero fazer aqui em casa. Sempre tem que ser mais de uma pizza. Então eu quis comprar mais uma. Comprei também, gente. Essa cuscozeira aqui, ó. Olha que bacana. Porque eu quero fazer cuscuz, gente. Eu já tentei fazer no prato. Mas o maior trampo. Cobrir com pano de prato, sabe? Então eu comprei. Porque aqui eu consigo fazer os legumes a vapor pra assar. E também consigo fazer o cuscuz. Aí eu comprei o milho flocão. Pra mim fazer o cuscuz. E comprei carne de sol também. Eu ia fazer hoje cedo. Mas não deu tempo. Então não fiz. E a minha tia me emprestou. Me deu. Não sei se ela me deu. Mas ela me emprestou por enquanto essa balança aqui, ó. Pra mim fazer as medidas das receitas do curso. Porque tem que ser tudo, gente. Milimetricamente pesado, sabe? Então tá aqui. Eu vou começar a organizar as coisas. Pra fazer a pizza. E vou compartilhando com vocês. Ó, meu pão ficou pronto. É... Como eu falei pra vocês. Ele... Deixa eu tirar meu... Gente, o pão ficou pronto. Como eu falei pra vocês. Era uma receita só. Mas eu quis dividir. Pra dar dois pães. Mas mesmo assim ficou muito bonito. Que o professor explica na aula. Tô comendo. Ó, coloquei aqui. É, eu assino aquela forma de pão de forma, né. Aí o professor fala que o pão precisa ficar. Ó. Tô escutando sequinho. E dentro, ó. Precisa tá completamente soltinho assim. Não tem aquelas partes embatumadas. E embaixo tem que tá douradinho também. Então, é... Tecnicamente tá um pão muito bom. Se eu tivesse feito um pão só. É... Usado uma forma só. Ele teria ficado bem grandão. Mas eu não queria que ele ficasse grandão. Queria que ficasse assim mesmo. A Alessandra pegou uma manteiga aqui. Tá todo gostoso. Tá gostoso, amor? Tá. Seja sincero. Não pode... Tá gostoso. Tá muito bom. Muito, muito, muito bom. Gente, agora eu tô preparando aqui o mise en place da receita da pizza, tá. Então, aqui eu tenho farinha de trigo. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo. Tenho água. Tenho o meu fermento biológico fresco. Tenho sal. Azeite extra virgem. O tomate pelate. Temos a mussarela de búfala fresca. Manjericão. E a cebola cortada em brunoase. Olha só. Quadradinho. E esse é o meu mise en place. Agora eu vou fazer o mise en place dos utensílios que eu também preciso mandar foto para o professor. Aí aqui, ó. Foto. Tive que tirar foto de todos os utensílios que eu vou usar nessa receita pra pizza. Alguns eu tive que adaptar coisas que eu tive aqui em casa. Por isso que tem uns rosas, uns de inox, porque assim ainda preciso tá comprando alguns materiais. Mas o importante é que eu tenha todos os utensílios e estão todos aqui. Agora bora pra parte de preparar a massa. Meus amores, eu nem consegui voltar aqui porque, nossa, peça na correria, gente. É muita função. Ainda mais com a Sara. A Alessandra saiu com ela, voltou. Mas quando chegou ela queria mamar e ela precisou tomar banho. Agora tá aqui, tá ali na sala comigo. E eu fiz o meu mise en place dos utensílios, dos ingredientes, né. Fiz a massa, sovei e agora tá descansando. Tá aqui, ó. Olha que bonita. Aqui tá com azeite embaixo pra ela não formar aquela casquinha. Pra ficar bem hidratada. Olha que bonita que tá. Aí depois eu vou mostrar pra vocês a montagem da pizza. Meus amores, já são 10h15 e eu ainda estou por aqui. Nós fomos na igreja. Voltamos e eu tô terminando as pizzas agora. Porque tem tempo de descanso. Aí depois você... Que descansa, você tira o... O gás que junta na pizza. Aí você tem que colocar pra descansar por mais uma hora, uma hora e meia. Então esse processo eu deixei fazendo. Fomos na igreja. Voltamos agora. E eu já fiz todo o processo que tinha que fazer. Rechei a pizza. Fiz uma de napolitana, que a receita pede, né. E tem outra de calabresa também. Tá assando. Tá aqui no forno. Daqui a pouco eu vou voltar pra mostrar pra vocês. Outro dia, vocês viram que no vídeo eu mostrando a minha correria com a Sara, com as coisas da faculdade, com a pizza. Bom, foi muito corrido. E tinha hora que eu não conseguia gravar porque eu... Tempo, vocês sabem como que é, né. A gente acha que tem tempo e quando vê o tempo acabou. Isso ocorrendo a Sara toda hora também, né. Graças a Deus a eleição tava em casa e conseguiu me ajudar muito com ela. Mas, gente, muito corrido. Então por isso que eu não consegui gravar detalhes pra vocês. Mas eu consegui filmar pra vocês como ficou a pizza napolitana. Que era a pizza obrigatória que eu tinha que entregar pra faculdade. A receita, né. Tudo prontinho. E fiz a de calabresa pra gente aproveitar e comer aqui em casa. Gente, a massa de pizza deles é muito, muito, muito diferente. Lá na Itália, o professor fala que eles têm costume de comer uma pizza. A pizza é pequena. Ela não tem aquele formato da nossa pizza. Da forma toda. Vocês viram que a minha pizza ficou pequena na forma. Mas pra eles isso é normal. E a pizza é um pouco mais seca e bem fininha. E vocês viram que só foi aquele tomate pelate com cebola, o queijo de búfala e o manjericão. É só isso o recheio da pizza napolitana deles. Então pra mim foi muito, muito diferente. A gente que é acostumada a comer uma pizza toda recheadona, bem mais molhadinha, assim. Bem mais suculenta. Pra mim foi muito diferente. Assim, não foi a minha melhor pizza. Agora de calabresa, que eu já coloquei a mussarela, coloquei a calabresa por cima. Depois joguei o manjericão. Ficou perfeita. Essa ficou maravilhosa. Então, só quis voltar aqui pra me encaixar esse pedaço dessa fala minha aqui no vídeo pra vocês entenderem como que ficou a pizza e como que é trabalhado lá na Itália. Porque a gente teve que fazer realmente do jeito que o professor ensina, conforme eles consomem lá. Mas o legal, gente, de você aprender, porque quando eu for fazer pão, por exemplo, eu assisti muitos vídeos no YouTube. E muita gente não fala algumas dicas, alguns segredinhos pra gente. Na aula, o professor fala todas as dicas, todos os segredos. Ele passa toda a técnica. Então, se a gente pegar todos os segredos, as dicas que ele fala e a técnica que ele utiliza, a gente vai poder aplicar nas nossas receitas aqui, gente. Vai ficar perfeito, maravilhoso. Então, o bom é isso, a gente adaptar, a gente vai conseguir adaptar, a gente vai ter coerência pra fazer pras coisas, pra dar o nosso toque. Eu acho que isso que é o legal da cozinha, sabe? Mas é isso. Meus amores, agora já estou aqui, eu comemos. Agora estou aqui dando a mão pra Sarah. Já tá tarde, já passou o horário dela. Como nós fomos pra igreja, cheguei pra terminar de fazer as pizzas. E a Alondor, não, ela gosta de ficar no meio, gente. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa correria toda. A Sarah me tem na mão. Filha! Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Quique com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mas eu vou vender minha pequena aqui. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.